Alexander Luria foi um soviético que se graduou em ciências sociais, psicologia e medicina e posteriormente tornou-se doutor em ciências médicas e pedagogia. É considerado por muitos o pai da neuropsicologia, devido todos os seus estudos e trabalhos nessa área. Ele direcionou seus esforços principalmente para o entendimento de uma relação mais estreita entre cérebro e comportamento. Luria apresentava e compartilhava da ideia que a história da escrita de um sujeito inicia mesmo antes de começar a frequentar a escola, antes de começar a aprender as formas das letras e subsequentemente as palavras. A escrita de uma criança então se inicia com seus rabiscos. Nesse momento do seu desenvolvimento, antes de aprender o alfabeto, a criança tem sua primeira escrita, esses traços que não seguem nenhuma ordem, que só apresentam um significado para o próprio sujeito que os fez. Vindo de acordo com o desenvolver histórico da escrita, que é do abstrato para o concreto. A história da escrita que se iniciou nas cavernas, quando foram efetuados os primeiros sinais nas suas paredes e posteriormente esses sinais se transformaram em sistemas de sinais e após os desenhos mais concretos que originaram as primeiras letras. Para Luria, a escrita trata-se com uma técnica sociocultural, que quando aprendida irá afetar as funções psíquicas superiores, atenção voluntária, percepção, memória e pensamento. Aponta ainda que essa técnica tem uma função mnemônica para as crianças, que é a função de recordar ou lembrar algo, e uma função comunicativa para os adultos. Em um primeiro momento não é comunicativo para as crianças, pois as mesmas ainda não aprenderam a compreender os seus ditos rabiscos, em signos diferenciados. Após essa etapa, a criança consegue associar o que está escrevendo com o real, iniciando seu poder de se expressar através da escrita. Para Luria, o sujeito, quando aprende uma nova técnica, descarta as antigas, se utilizando apenas da nova. Por isso, uma criança, a partir do momento que aprende a escrever e a desenhar da forma mais adequada, suas imagens e figuras, não faz mais os seus antigos rabiscos. Pensando nos dias atuais, há um esquecimento nas escolas. Elas apenas se focam nas grafias, ensinando do concreto ao abstrato, fazendo uma linha contrária ao da evolução da escrita e contrária ao pensamento de Luria.